Seja bem-vindo ao Veredito, o quadro aqui da Central, onde a gente traz pra vocês a nossa opinião sobre os últimos lançamentos do mundo dos games. Hoje a gente traz pra vocês a nossa opinião sobre o jogo Ano 1800, esse jogo que lançou recentemente. A gente recebeu uma cópia da Ubisoft Brasil, aliás, muito obrigado. E o Lion que jogou esse game porque ele curte bastante essa questão de construicidades, que é o estilo do jogo. Lion, vamos começar então já falando sobre o tema do jogo e também sobre o universo, sobre o mundo. Como que é? Então, cara, acho que o tema e o mundo de Ano é de fato a melhor coisa dele. A franquia Ano sempre tá acostumada a levar os seus jogadores pra diversos settings diferentes, diferentes propostas. A gente já teve... O último ano, por exemplo, foi Futurista, foi 2200 e cacetada. A gente teve um ano que foi em um ano 1500, 1700. Então agora a gente foi pro ano 1800. E é muito legal porque a gente já começa numa era de revolução industrial. E a série Ano é conhecida por ser um jogo de simulação de cidade, um jogo de construção e estratégia em tempo real. E é interessante ver que no ano 1800, além de você ter essa questão de você desenvolver a sua cidade como se fosse um sim city, você tem que desenvolver a cidade, coletar recursos e também tem que se defender porque a questão militar tá bem forte nesse jogo, já que você tem diversas cidades inimigas que podem tanto ser aliadas quanto entrar em guerra com você ao mesmo tempo. E isso tudo leva a uma proposta muito interessante que você tem que criar a sua cidade, criar a sua própria ilha de riquezas e se defender ou dominar o resto do mundo. Então é muito interessante o tema e a proposta. Acho que é o aspecto mais forte do ano justamente porque isso é uma coisa diferente. A gente quase não vê coisa de revolução industrial hoje. E, cara, é muito lindo, sério, o aspecto visual, os edifícios, a música, as imagens. Isso é muito legal e isso se traduz muito bem pro modo campanha. Que, por sinal, o modo campanha de Ano 1800 tá sensacional, cara. Os caras fizeram o dever de casa porque, assim, é um jogo de construção de cidades e estratégia em tempo real. Tecnicamente, ele nem precisa de um modo campanha, sabe? Não é entrar no Sin City pra esperar o modo campanha, mas teve um modo campanha aqui nesse ano. E, cara, esse modo campanha me surpreendeu. Tinha uma história bem legal de você voltar pra Europa pra assumir as propriedades do seu pai. Seu pai foi incriminado por um crime que ele não fez. E aí você tem que tentar limpar o nome do seu pai. Você tem que construir a sua própria cidade, criar aliados, fazer alguns inimigos. E, cara, tem um desenrolar bem interessante de uma história. Tem diversos personagens. Tem diversas propostas. E esse modo campanha serve como um mega tutorial pro jogo. E, cara, eu demorei várias, várias horas pra conseguir terminar a campanha. Então, tipo, em geral, o modo campanha do Ano é uma surpresa, assim, muito agradável. Ele é enorme, ele é extenso, ele é bem feitinho. E ele serve de um ótimo tutorial pra você entrar de cabeça no mundo do Ano. Isso ainda mais, né, quando você leva em consideração a questão de gameplay. Que, cara, em muitos aspectos a gameplay do jogo também é muito, muito boa. Vale lembrar que todos os edifícios têm que ser colocados manualmente. Então, acaba sendo uma experiência muito mais pessoal que você tem, sabe? Sim. Cada rua, cada prédio, cada, por exemplo, detalhe. Se você quiser colocar uma árvore na sua cidade, construir um parque, você tem que fazer manualmente, cara. Então, a sua cidade fica muito pessoal. Você gera uma ligação com tudo que você tá fazendo. Tanto é que você não pode virar, por exemplo, ah, aqui eu quero colocar uma casa nível 1 e aqui eu vou colocar uma casa nível 10. Você tem que colocar a casa nível 1, do lado da casa nível 1, e aí você tem que upar a casa nível 1 pro nível 2, nível 3, nível 4, e aí ele vai crescendo. Então, você tem um sentimento de evolução. Você não simplesmente estalou os dedos e automaticamente você criou uma metrópole como em Sin City. Você realmente evolui. E dá um sentimento bem Age of Empires, quando você para pra pensar. É legal ver esse sentimento de evolução, progressão. A necessidade de recursos é extensa. É bem complexo o jogo, porque, cara, você quer fazer uma indústria de vidro. Você tem que ter a areia e você tem que ter uma indústria disso. E você tem que ter armazéns que vão transportar essas cargas. Então, cara, você tem uma malha de transportes e de necessidades pra poder fazer um produto. E aí você, sei lá, usa o produto como você bem quiser. Exporta, sabe? Compra, vende. A questão econômica também é super complexa. Acaba até sendo um problema, mas depois eu vou falar sobre os aspectos negativos. Porque esse começo do vídeo é só pra falar dos pontos positivos. Tá, galera? Vou começar falando das coisas boas e depois eu vou pras coisas ruins do game. Mas, em geral, a gameplay é muito interessante. Traz bem essa questão de tratados. Essa questão de comunicação com outras colônias. Que você tem, por exemplo, você pode ter várias colônias no jogo. Você pode, por exemplo, assumir ilhas pelo mapa e, por exemplo, Ah, essa ilha tem, não sei, banana. Eu vou lá, tomo aquela ilha pra mim, faço uma plantação gigante de banana e eu transporto aquela banana pra minha colônia principal, onde eu vou transformar essa banana em produto. Cara, dá pra fazer várias coisas legais. Dá pra transformar a ilha, sei lá, em uma base militar gigante. As possibilidades são incríveis. E, considerando que você tem vários aliados ou inimigos no seu mundo, o espaço que você tem pra poder criar a sua própria jornada é impressionante. Fora que, vale citar aqui, a gente tem tanto o mapa da Europa quanto o mapa do Novo Mundo. O jogo traz essa questão de exploração do Novo Mundo, né? Por se tratar de 1800, a gente já tinha a descoberta da América. Então, é interessante que você pode criar uma colônia no Novo Mundo e exportar, por exemplo, bens, por exemplo, café, açúcar, bananas, como eu acabei de dizer, exportar da América até a sua colônia na Europa. Então, você cria aquela coisa de demanda, tipo, Ah, eu tenho bananas da América, eu tô vendendo aqui na Europa. O preço vai a milhão, sendo que lá na América fica baratinho. E, cara, é interessante que a colônia da América tem prédios totalmente diferentes, com necessidades diferentes, visuais diferentes, Então, acaba, tecnicamente, sendo dois jogos em um. Só que eles têm uma ligação, têm uma ligação muito interessante. E também tem questão, por exemplo, que você pode enviar navios, que você tem uma questão muito forte de construir navios nesse jogo. E enviar navios pra, por exemplo, expedições em que você pode conseguir cartas especiais, por exemplo, um cidadão que vai diminuir as taxações na sua cidade, ou então um morteiro pro seu navio. É interessante você ver essa questão de gameplay, que tem muitas e muitas camadas nesse jogo. Não é só um jogo de simulação de cidade, não é só um jogo de estratégia tipo Age of Empires. Tem muito de cada um desses aspectos nesse jogo. Muito tratado, muita questão econômica, muita questão de militar, exploração. Então, cara, ele é um prato recheado pra quem gosta do gênero de estratégia em tempo real, e essa questão de simulação de cidade, cara. Nossa, é maravilhoso. Que legal. Eu que sou um puta de um fã de Cities Skyline, de Sin City, de Age of Empires, eu me diverti muito com esse jogo em diversos aspectos, principalmente da questão da gameplay. Eu acho que, pra finalizar, o lado bom desse jogo, né, e depois a gente vai pro lado ruim, é falar sobre microtransações, né? Que, surpreendentemente, microtransação nesse jogo é uma coisa boa, porque não tem microtransação. Não tem, né, gente? Cara, não tem loja, sabe? É uma coisa que eu... Nossa, mano, eu fiquei assim, nossa, quase pau duraço de ver que, tipo, no meu menu do meu jogo não tinha lá loja. Não tinha. Puta que pariu, como é bom, velho. Sabe, você tem um jogo e você tem ele completo. A única coisa que você tem é um passe de temporada, que vai estar te garantindo as próximas DLCs que eles vão produzir e te entregar. Então, cara, delicioso. Era o que eu queria. É assim que deveria funcionar o jogo. O jogo tem que estar completo, entregue. E se você quiser pagar mais por isso, vai pagar pra garantir as DLCs futuras, entende? Então, cara, essa questão de microtransação, gameplay, campanha, temática, tá incrível. O jogo é maravilhoso nesses aspectos e, claramente, os pontos mais fortes de ano 1800. Legal, Lain, você então se divertiu bastante com o game, mas tenho certeza que o jogo deve ter vários problemas, né? Então, assim, cita aí pra gente alguns problemas de gameplay que você teve. Questão também de tempo de jogo, né? Eu acho que é bem relevante aqui pra galera. Falar também sobre o sistema bastante confuso que você disse que é na questão de construção, de gerenciamento, né? Também cita pra gente o modo online, se tem dublagem, aspectos técnicos. Fala tudo isso aí pra gente. Tá, o que eu falei de bom é realmente muito bom. O jogo é incrível nessas coisas. Mas o que é ruim no jogo também é muito ruim. É tipo, é 8 ou 80, uma montanha russa emocional esse game. Porque em aspectos de gameplay, cara, muitas coisas são boas nele. Essa questão de ser pessoal, essa questão de detalhes, essa questão de evolução. Mas muita coisa na gameplay também é uma caralha. Por exemplo, o jogo não deixa claro o que você precisa ou o que você tem. É um exemplo básico. Como, por exemplo, pra você poder produzir enlatados, comida enlatada, você precisa ter uma fábrica, por exemplo, de metal e uma fazenda de porcos pra você ter a carne. Só que assim, a fábrica de enlatados tá dando as latas e aonde você junta tudo isso, não tá produzindo a comida enlatada. Por quê? Porque ele fala que tá faltando porco. Aí você vai lá e coloca duas fazendas de porco a mais. Aí fica muito porco, mas fica pouca lata. Aí você tem que colocar mais duas fábricas de lata. Tipo, o jogo nunca te deixa especificado, nunca, sabe, nunca deixa claro quantos recursos você tem simultaneamente. Ele só vira e fala, ó, você tem 10 recursos sobrando no seu armazém. Você tem 20 recursos sobrando no seu armazém. Mas quando não tem, ele fica no zero. E aí você não sabe se você tá no positivo, se você tá no negativo, se você precisa de mais ou de menos. E aí fica aquela questão que, tipo, cara, chega um momento em que eu não sei se eu tô ganhando ou perdendo dinheiro com a minha fábrica. Porque a fábrica é cara, sabe? Eu tenho que, por exemplo, polícia. Polícia é caro pra manter, não tem um retorno na polícia. E eu não sei se a manutenção tá alta ou baixa. Porque o jogo não explica a questão de recurso. O jogo não explica a questão econômica. Eu te juro, é bizarro a economia. Parece uma bolsa de valores esse jogo. Você tá lá, você tem todo o jogo, né, de estratégia. Vira e fala. Ó, você tem tanto de população e esse é o seu dinheiro. E ele mostra. Você está ganhando ou perdendo dinheiro por dia. Nesse jogo... É básico. Só que nesse jogo não é constante o dinheiro. Uma hora você tá ganhando 2 mil. Só que, tipo, a cada segundo vai atualizando esse valor. E, tipo, 2 mil, 3 mil, 4 mil. Você tá ganhando 6 mil. Aí do nada, tipo, começa a cair. 4 mil, 2 mil, 500. Quando você vê, você tá perdendo 2, 3, 4 mil moedas por dia. E, tipo, como eu falei, toda segunda muda o valor. E aí você não consegue saber o que tá acontecendo. Porque em um momento você tá ficando rico. Dois minutos depois você tá ficando pobre. E, tipo, eu nem mexi no mouse. Eu tô vendo a minha cidade. Tô passando o meu tempo vendo os barcos andarem. E eu tô ganhando e perdendo dinheiro. Tipo, eu não sei. Parece uma bolsa de valores. Eu acho que é uma questão de, por exemplo, É interessante que, por exemplo, fazenda de trigo. Ela produz o trigo, mas o trigo continua na fazenda até que um cavalo vai lá, Pegue o trigo, leve manualmente. Dá pra você ver a carroça andando. E leve o trigo até o armazém. Aí do armazém vai pra fábrica onde o trigo vai se transformando em outra coisa. Isso vale pra, por exemplo, outras coisas no jogo. Tipo, madeira, vidro. E aí você vê essas coisas passando por meio de barcos. Então, eu acho que a questão econômica sobe e desce Por causa que, às vezes, um barco acabou de sair ou um barco acabou de entrar. E isso altera a economia. Mas é tão, sabe, louco, é tão rápido isso Que você não consegue ter uma constância e saber se você tá positivo, negativo Se você tá fazendo coisas certas ou erradas. Ele não mostra detalhado, assim, as coisas? Ele não mostra. Tipo, ele fala, manutenção. Você tá gastando 5 mil de moeda por manutenção por dia. Mas eu não sei no quê. Por exemplo, se eu vou no Sin City e boto 30 delegacia Porque eu quero garantir segurança na minha cidade Eu vou ficar no negativo. E se eu for na manutenção lá do Sin City Eu posso ver que eu estou perdendo tanto dinheiro Por causa que eu tenho tantas delegacias. Eu vou lá e destruo a delegacia. Aqui não. Ele só vira e fala Ó, você tá perdendo tanto grana em manutenção. Mas ele não me fala o que exatamente eu estou perdendo grana. Se vira descobrir o que que tá errado. Exato. Ele não me fala aonde eu estou ganhando dinheiro Aonde eu estou perdendo dinheiro E, sabe, tratados, por exemplo. A questão de tratados de compra e venda de recursos É super confusa. Porque você tem, tipo, uma barrinha que fica vermelha ou verde. Aí você tem que arrastar pra cima ou pra baixo. E eu não sei, tipo, se eu arrastar pra cima eu vou estar comprando Ou se eu vou estar vendendo. O jogo não especifica isso. Eu já tentei tudo pra cima, deu certo. Já tentei tudo pra baixo, deu certo também. Tentei tudo pra cima, deu errado. Tentei tudo pra baixo, também deu errado. Então, assim, eu procurei em fóruns. Eu procurei no tutorial. Eu procurei um monte de coisa. Não encontrei informação nenhuma dessa porra. É super mal explicado essas coisas. Então, dá um sentimento horrível. Que você, sei lá, parece que você está lançando uns dados E o que der, deu. Se você der o sorte, sua cidade vai bem. Se você der azar, sua cidade vai mal. Porque você não consegue administrar recursos decentemente nesse jogo. Sabe? E acaba sendo que, apesar do game ter muito conteúdo E ter muita coisa pra fazer Porque eu falei, né, o modo campanha é foda. Tem bastante coisa pra se fazer. Cara, eu passei 31 horas Pra poder fechar o modo campanha, por exemplo. E, assim, tem muita coisa pra fazer. Isso é bom. Mas chega um ponto que fica até cansativo e chato. O jogo é tão longo, às vezes, que chega a ser chato. Porque ele fala, ah, pra passar de missão agora Você tem que completar a construção desse prédio. O prédio demora, tipo, 20 minutos pra ser construído. Em tempo real. Tipo, 20 minutos na vida real. Não é no jogo. Sabe? Demora pra caralho algumas missões. Chega a ser chato e repetitivo e lento. Você coloca na velocidade máxima o jogo. Sabe? Na velocidade máxima do jogo. E demora 20 minutos. E ele demora pra caralho. Sabe? Tipo, em tempo real já é lento. Se você coloca 4 vezes mais rápido, ele ainda é lento. Você não consegue ter uma velocidade boa no jogo. Então acaba sendo lento, chato às vezes. Ele é confuso, sabe? Porque, tipo, como eu falei. A economia não se explica. A manutenção não se explica. Às vezes, tratados. Você quer fazer um tratado com tal pessoa. Às vezes, dá uma coisa, por exemplo. Ah, eu quero propor tal missão. A pessoa atende de boa. Aí você vira e fala. Ah, agora eu quero fazer essa outra missão. Ele vira e fala. Não, quem é você? Eu não te conheço. Eu não entendo. A diplomacia, às vezes, é 880. Ou, às vezes, o cara gosta muito de você ou o cara te odeia. Então, é complicado essa questão. Sabe? E fica mais confuso ainda com a questão da língua. Porque o jogo não está disponível em português. Ele não tem legenda nem dublagem em português. Então, Ana, é super complicado de você entender o que está acontecendo. Pelo fato de ele ter um linguajar do ano de 1800. E tem umas palavras complicadíssimas que, mesmo eu, que já fui professor de inglês, às vezes, eu não entendo. Tive que pesquisar a tradução porque, sabe? Fica uma coisa complicada. E é estranho a Ubisoft fazer isso. Porque ela costuma botar bastante dublagem e legenda em todos os jogos dela. Vai ver. O ano não é tão famoso assim. No Brasil, eles acabam nem colocando, né? É. A franquia Ana em si não é muito popular no mundo inteiro, né? Acaba sendo muito mais nichada. Mas isso não justifica o fato de não estar disponível em português, cara. Tinha que estar em português. Pelo menos uma legenda, meu. Não tinha nem legenda. O áudio do jogo só tem em inglês. Não tem nem em espanhol, nem nada, velho. Então, é mancada da Ubisoft. Ainda mais a Ubisoft que sempre está trazendo jogos legendados e dublados. O ano não foi, o que é uma pena, sabe? Então, acaba sendo confuso, acaba sendo lento. A gameplay não especifica muitas coisas. Outro problema é modo de jogo. Não tem modo de jogo. Só tem o modo, tipo, sabe? Sandbox, modo livre que você vai lá e cria a sua cidade. E, tipo, tem o modo campanha. Mas quando você termina o modo campanha, automaticamente o seu save do modo campanha vira um modo sandbox. Você continua com a sua cidade. Ou seja, você não tem motivo pra ir lá e construir uma nova cidade do zero a não ser mudança de mapa. Porque você já tem uma cidade que você passou 30 horas construindo. E isso se traduz pra online. No modo online, você tem, tipo, um mapa pequeno, que é você contra um cara. Um mapa médio, que é você e mais dois caras. Ou um mapa grande, que é você contra três caras. Ou seja, o multiplayer é de dois, três ou quatro jogadores. Só. E o objetivo do jogo é você alcançar uma certa população e alcançar um certo número de riquezas. Só. Vitória econômica. Você não tem, tipo, um modo de jogo, tipo, Ah, é sobrevivência. Você começa numa cidade fudida e você tem que, sabe, salvar a economia dela e crescer. Ou então, um modo, tipo, ilimitado. Você tem recursos infinitos e você constrói o que você quiser. Ou um modo guerra, que a sua proposta é eliminar todos os seus inimigos. Não tem, sabe? É só um modo de jogo e acabou. Então acaba sendo simples. O online também é fraco. Não encontrei muitas pessoas pra jogar. Não consegui jogar muito online. Consegui, tipo, uma partida só, porque eu não encontrei a desistir. Sério, eu não tinha o que fazer. As partidas são longas, são chatas online. E pra finalizar, um outro aspecto problemático do jogo é o aspecto técnico. Que o jogo roda que nem uma batata, velho. O meu PC é bom, eu não... Sabe? O meu PC é bom, velho. E gargala demais. Eu devia colocar no médio e eu ainda tava gargalando. Sabe? É muito mal otimizado. E eu pesquisei. Não é só comigo. A galera da IGN, a galera da GameSpot, a galera de N outras mídias internacionais com PCs infinitamente melhores que o meu, com, sabe? 4K, não sei das quantas. Também com lag. Ou seja, é mal otimizado. Isso tava rolando desde o ano 2000 e não sei das quantas. Então é uma coisa da franquia. A franquia não é bem otimizada. E acaba sendo um problema, porque às vezes eu nem quero jogar porque tá travando tanto que a minha vontade ia fechar e, tipo, desinstalar. De puto que eu fico por causa dos frames caindo e das gargaladas que dá. Então, eles precisam dar uma olhada nos aspectos técnicos. Bugs, eu encontrei alguns. E, tipo, cara, tem umas coisas bizarras. Por exemplo, tem missão que é, por exemplo, ah, encontre o burro. Tem um burrinho espalhado na sua cidade. Ele se perdeu e um cidadão pediu pra você encontrar. Você tem que andar pela sua cidade, na sua sociedade, com o zoom na cidade e procurar o burro manualmente você. Só que, tipo, os bonecos são pequenos. Tem um bilhão de bonecos na sua cidade, que a sua cidade pode virar uma megalópole enorme. E aí, tipo, como que você vai encontrar a porra do burro? Você não encontra a porra do burro. Procurar uma agulha no palheiro. Você não vai achar essa porra. Então, é um outro problema técnico. Por exemplo, você quer fazer esse tipo de missão? Faça, mas deixe o seu objetivo ficar grande, chamativo, velho. Várias missões eu passei minutos e minutos procurando. Eu não achava o que era, porque, tipo, era um boneco pequeno, minúsculo, e eu tinha que procurar no mapa gigante. Então, eles precisam dar uma olhada nessa questão técnica, optimizar e deixar o jogo mais visível em diversos aspectos. Porque tem diversas coisas que você não consegue saber o que está acontecendo, aonde você tem que ir e o que você tem que fazer. Entende? Então, em geral, a gameplay é boa, mas muita coisa na gameplay. É confusa, chata, não explica, é ruim em certos aspectos, é simplório. Então, eu sinto que poderia ter tido um trabalho a mais nesse jogo em questão de conteúdo. Pós-campanha. Pós-gameplay primária, sabe? Um modo de jogo, um tutorial, um modo tutorial de fato que ele vai te explicar, afim, tudo o que está acontecendo, sabe? Para você entender o que está acontecendo, porque muitas coisas, eu não sabia o que estava acontecendo no jogo, tentei buscar online e não encontrava. Por quê? Porque o modo de campanha não explicava direito, entende? Então, tem um lado bom e um lado ruim dessa gameplay de ano. Legal, Lion, acho que para finalizar agora, você fala para a gente aí, para que você indica o jogo e também a sua nota, né? Qual o teu veredito? Olha, cara, ano foi uma montanha-russa emocional, tem momentos que eu me diverti muito, tem momentos incríveis, gloriosos de ano e tem momentos que ele cai e que dá vontade de instalar ele. Então, ou ele é 8 ou 80. E por causa disso, eu não consigo indicar ele para absolutamente todas as pessoas, especialmente a galera casual. A galera casual, acho que não vai se divertir com eles que nem, tipo, se diverte com o SimCiri ou com o The Sims, cara. Tipo eu, assim. Tipo eu, se eu pego o ano, né? Só o Lion jogou, galera. Eu esqueci de falar isso no começo, mas só o Lion jogou. Então, tipo, se eu pegasse ele, com certeza, por isso que o Lion está falando tudo aqui, eu não jogaria, não gostaria. Não, se eu não ia passar dos 10, 15 minutos, porque é complicado, é lento, é chato, ele não explica essas coisas. Sabe, quando pega no tranco, você se diverte pra caralho, mas depois você não consegue ter as ferramentas básicas para administrar uma megalópole. E por causa disso, eu não consigo recomendar para a galera casual. A galera hardcore que curte jogos de simulação, curte esses jogos de estratégia de tempo real, vai amar, vai adorar esse jogo, ainda mais se eles conseguirem decifrar, né? Essa economia que nem eu consegui sacar até hoje. Essa questão de trading, essa questão de troca de recursos. Porque aí, realmente, você vai abrir um leque de opções e um leque de coisas muito legais para se fazer no jogo. Mas, no momento atual em que o ano está, ele é um jogo muito foda, com uma proposta muito interessante em questão de gameplay e de ideias, mas que precisa de mais atenção em detalhes, em informações, em ensinar o seu jogador a entender o que está acontecendo nesse universo e também ter mais opções de modo de jogo e no online, porque o online também está bem raso. Ainda mais um jogo assim que tem um potencial incrível para ser um online foda. E, de novo, né? Tipo, tem que optimizar e falta uma traduçãozinha aí para o BR, né, galera? Vamos dar um pouco de amor para o Brasil. Portanto, eu diria que o meu veredito para ano é uma nota 7, cara. Ele é um jogo bom, não vou negar, é um jogo bom, sim, mas que precisa de muita atenção em diversos aspectos. É um jogo bom, mas com problemas para caramba. Problemas violentos. Onde ele acerta, ele acerta muito bem. Onde ele erra, ele erra muito mal. Portanto, eu acho que acaba sendo um bom game, mas, assim como o seu gênero é nichado, ano também vai ser um game bem nichado para pessoas bem específicas, entende? Entendi. Galera, então, essa foi a opinião do Lion que jogou o ano 1800. Se você quer saber mais sobre um dos games, quer ver mais análises nossas, é só se inscrever aqui na central. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Até mais, galera. E aí E aí